Então, eu começo dividindo o cabelo na metade. Aqui eu já dividi, então a segunda divisão que eu faço é seguindo a linha da orelha. Eu coloco o cabelo para trás da orelha e passo a pontinha do pente aqui, seguindo o cantinho da orelha. Então, essa partezinha eu coloco para frente e o restante para trás. Faço a mesma coisa com o outro lado. Agora, eu pego o elástico e já vou prender. Mas antes, é importante passar o restante do cabelo para trás. Assim, só a parte da frente vai ficar dividida. Depois que eu passo o restante do cabelo para trás, eu junto com essa partezinha que ficou. Eu sempre gosto de fazer um coque baixo, mas fica a critério de cada um à altura. Depois de prender, então, é só enroscar o cabelo e prender com os grampos. Como o volume do meu cabelo não é muito, eu só divido em uma parte. Mas, quando o cabelo tem bastante volume, o ideal é dividir em mais partes. Duas, três ou até quatro partes. Agora, eu só prendo com o grampo e cuido para deixar sempre bem firme para não ter nenhum risco de desprender durante a aula ou algum fiozinho soltar. Bom, então, assim eu finalizo o coque. E agora, é critério de cada um. Se deseja colocar gel fixador ou spray fixador. E é isso. Oi, eu sou a Luciana, mãe da Maria Luísa. E hoje eu vou ensinar como é que eu arrumo o coque dela. Primeiro, eu borrifo a água com o creme de pentear. E, em seguida, eu passo a gelatina de cabelo. O cabelo tem que estar bem desembaraçado primeiro. Daí, eu utilizo uma raquete. Depois, eu venho com essa escova aqui, que é para deixar os fiozinhos bem alinhados. A borrachinha que eu vou usar agora no cabelo dela, ela está nova. Mas, geralmente, a borrachinha tu usa uma vez e ela fica toda esgarçada, tu não consegue aproveitar. Então, dá para usar essa diquinha aqui, que é cortar o cos da meia calça e colocar como borrachinha. Que fica até mais presa, não fica fofo no topo da cabeça e também não quebra o cabelo. Depois que o rabinho de cavalo está pronto, eu passo mais um pouquinho de gelatina. E eu uso essa escovinha que é de baby hair. E agora, eu vou dividir o rabinho dela para fazer a trancinha. Se precisar desembaraçar o cabelinho, eu desembaraço. Depois que eu terminei de trançar, eu uso uma borrachinha, duas borrachinhas de silicone, que fica mais firme. Agora, eu vou começar a colocar os grampos no coque. A parte do grampo, a gente usa a parte lisa para baixo. Depois que eu terminei o coque, eu finalizo mais uma vez com a escovinha. Passo mais um pouquinho de gelatina, se eu achar necessário, para grudar bem o cabelo. E aí, eu finalizo com um laço. Gostou? Bom dia! Aqui quem fala é a Carla. Sou a mãe da Yasmin, bailarina Yasmin. Nós vamos fazer o coque agora de bailarina em cabelo afro. Como ele já está assim solto, a gente molha bem ele, penteia todo ele. O que eu faço? Eu pego essa pomada. Esfrego bem. E vou puxando o cabelo dela. Agora, eu pego uma escova. Pode ser qualquer escova. Para puxar os frizz. Agora, eu pego a borracha. Dou mais uma alisadinha. Pode ser com gel também. Eu gosto de usar a pomada. Que assim, já hidrata o cabelo dela. Tá? E já vou formando o rabo de cavalo. Veja se está tudo direitinho. Às vezes, tem uns fiozinhos. Tu pode colocar uns tic-tac coloridos. Para ficar bem bonito. Agora, eu vou pegar a esponjinha. Tá? Essa esponjinha. Vou botar aqui em volta. E já vou... Marcando aqui a esponja. Pega o seu elástico preto. Eu gosto de usar um elástico fininho. Assim, agora. Para amarrar o coque. Como ela tem muito cabelo, né? O restante, eu vou... Enrolando assim. Vou colocando aqui por dentro do coque mesmo. Pode utilizar grampo, se quiser. Né? Eu vou enrolando. E aqui, tu vai ajustando. A finalização aqui do coque. Para decorar o coque. Vocês podem usar. Né? O que que vocês têm. Ela tem essa fita. Que dá para colocar assim. Ela tem vários tipos de tops. Né? Dá para colocar aqui. Aqui. E tem a redezinha também. Do coque. Eu vou usar esse laço lilás. Eu gosto muito dele. Ela também gosta. Dá para usar de qualquer forma. Ou do lado. Do que achar melhor. Vou botar aqui desse lado. Prontinho. Finalizado o coque. Oi, gente. Meu nome é Emili Salvado. Eu sou bailarina aqui do estúdio Grace Gross. E eu vou mostrar para vocês hoje. Como eu faço o meu coque com cabelo curtinho. Eu vou começar. Separando a minha franja. Agora eu vou prender a parte de trás. O meu cabelo. Ele tinha um corte. Que aqui nos ladinhos era mais curto. Então eu vou ter que prender atrás primeiro. E depois eu vou prender aqui nas laterais. Como o meu cabelo é liso. E muito fino. Eu boto bastante gel. Para não escapar. Nada depois. Para prender bem a lateral. Eu gosto de botar um grampo em cima do outro. Porque o meu cabelo escorrega bastante. E colocando um em cima do outro. Fica bem apertado. E não solta. Agora eu vou prender aqui atrás. Com bastante gel também. Eu vou fazer um coque achatadinho. Então eu vou dividir em dois. Vou passar bastante gel. E vou enrolando. E vou ir colocando ao redor da colinha. Agora a franja. A franja tem gente que gosta de dividir no meio. Mas eu gosto mais de botar para o ladinho mesmo. Então é isso. Se vocês quiserem finalizar com um spray fixador. Fica a critério de vocês. Mas como eu já enchi o meu cabelo de gel. Provavelmente não vai soltar nada. Então é assim que eu gosto de fazer o meu coque.